Meus amigos, Dragons Dogma 2 finalmente foi lançado e muitos de vocês estão aguardando updates, estão aguardando a Capcom se manifestar porque infelizmente o jogo não veio otimizado como gostaríamos, tem muita gente aí que não está conseguindo jogar seja pela queda de frame rates, seja por crashes, seja aí porque não está conseguindo nem abrir o jogo e a Capcom se manifestou finalmente pessoal, eu trago para vocês aí as novidades que estão por vir num futuro muito próximo então se você quer saber sobre isso, vem comigo Recentemente eu trouxe para vocês um vídeo comentando que Dragons Dogma 2 está sendo bombardeado de reviews negativas recomendo que vocês assistam esse vídeo se ainda não viram que lá a gente discutiu vários pontos e a Capcom já trouxe uma primeira resposta a isso, vou estar trazendo aqui para vocês eles disseram o seguinte, gostaríamos de atualizá-los sobre o status dos seguintes itens sobre os quais recebemos vários comentários da comunidade a todos aqueles que estão ansiosos por esse jogo, pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente primeira coisa relatada foram as falhas e correções de bugs segundo a Capcom, eles estão investigando e corrigindo problemas críticos como falhas e congelamentos estarão abordando travamentos e correções de bugs começando por aqueles com maior prioridade em pets que vão vir no futuro próximo e disseram também que a opção de começar um novo jogo vai ser inserida então disseram o seguinte, estamos pensando em adicionar um recurso de novo jogo que permitirá aos jogadores que já estão jogando começar o jogo novamente eu particularmente galera, comecei um novo save na Steam e foi a maior dor de cabeça eu tive que pesquisar como que eu fazia a deleção do save de forma manual na Steam já que a Steam sincroniza o save com a nuvem também então você tem que passar por um processo, procurar o ID do jogo certinho para ir lá e deletar manualmente porque o jogo não tem a opção de novo jogo dentro dele que não faz sentido, nunca vi um jogo não ter isso e fiquei me perguntando por que diabos a Capcom teria lançado um jogo sem a opção de new game mas todo mundo reclamou disso e eles já disseram que vão adicionar, o que é ótimo outra polêmica é a questão das microtransações a Capcom disse o seguinte, olha, todos os itens listados abaixo podem ser obtidos dentro do jogo então tem o pacote ali de editor de personagem também o item que altera a inclinação dos peões o marcador que você coloca, o port crystal que você coloca lá no mapa para fazer a viagem rápida as wake stones que restaura ali os mortos à vida e também os rift coins que são aquelas moedas usadas para contratar os peões a chave da prisão e também um item de árpia disseram que pode ser encontrado dentro do jogo, mas isso não muda o fato de estar sendo vendido não ser uma boa prática isso a gente discutiu bastante lá no vídeo anterior então eles quiseram só esclarecer que apesar de estar sendo vendido a parte tudo isso pode ser obtido dentro do jogo, mas isso não anula toda aquela discussão que a gente já teve outro ponto que é um ponto muito grave que é a questão da taxa de quadros eles disseram que uma grande quantidade de uso da CPU está sendo alocada para cada personagem isso calcula o impacto de sua presença física em diversas áreas em certas situações em que vários personagens aparecem de forma simultânea o uso da CPU pode ser muito alto e afetar a taxa de quadros eles estão cientes que nessas situações as configurações que reduzem a GPU podem atualmente ter um efeito limitado, ou seja, mesmo que você tenha uma boa CPU o jogo ainda roda a mão, uma boa GPU no caso, né? no meu caso inclusive eu tenho uma boa GPU e ainda assim eu tenho queda de frames e eles disseram estar procurando maneiras de melhorar o desempenho no futuro, tá? essa foi a declaração dada na sexta-feira mas hoje saiu uma nova nota com mais algumas coisas que já devem sair no primeiro patch então vamos a esses detalhes a nota de hoje já especificou o que deve chegar para consoles e depois para Steam, tá? o que vai chegar para todas as plataformas que já foi comentado então adicionar a opção de começar um novo jogo dentro do jogo ok? o que é excelente vão mudar aí também o pacote de edição dos personagens para 99 o que já é uma mudança ali que está resultando da galera ter reclamado deles estarem vendendo, né? essa microtransação ali para você editar o seu personagem todo mundo achou isso absurdo ah, eu quero mudar o meu personagem, eu tenho que pagar por isso agora você consegue comprar até 99 edições do seu personagem, tá? na guia de vocações, na guilda de vocações dentro do jogo, ok? então para você aí que fala que reclamar não vale a pena está aqui uma mudança que veio porque as pessoas reclamaram, ok? não basta essa justificativa básica ah, compra quem quer não, pessoal é uma prática que não faz sentido num jogo pago, entendeu? então reclamar deu resultado a Capcom já fez essa alteração ok? eles vão estar mudando uma quest também que permite aí os jogadores adquirirem a sua própria casa isso vai estar disponível mais cedo no jogo, tá? e também vão ter aí várias mudanças de texto o que é ótimo espero que mudem a versão que está em português porque eles trocaram, né? todos os itens que relacionam a vigor na verdade estão mexendo na vitalidade que é a nossa barra de vida todos que falam da vitalidade na verdade são vigor então está invertido isso é muito ruim confunde bastante espero que já venha nesse primeiro patch, tá? e dizem que uma série de bugs já vai ser resolvido também nesse primeiro patch tudo isso aqui é para todas as plataformas já para o Playstation 5 e para o Xbox eles vão colocar a opção de você mudar aí o Motion Blur para On ou Off você ativa se você quiser vão adicionar também a opção de desativar o Ray Tracing ou ativar quando você quiser e vai ter a opção também de colocar o Frame Rate aí variável ou colocado aí no máximo para 30, né? para ele não ficar passando porque ele estava... antes ele não tinha nenhum limitador então se você limitar ele a 30 ali vai ser mais interessante, né? pode ficar, digamos assim, mais constante o Frame Rate, ok? isso vai vir para Playstation 5 e Xbox Series basicamente eles falaram que isso ainda não vai afetar tanto a questão do Frame Rate ou seja, devemos aguardar um pouco mais ainda para um novo patch que vai retrabalhar toda aquela questão da CPU e que traz essas quedas mais bruscas do Frame Rate, tá? de qualquer forma já deve ter um impacto mínimo pelo menos e para Steam vai vir aí uma melhoria para o DLSS Super Resolution quando ele estiver habilitado porque atualmente quando você habilita o DLSS ele está tendo menos impacto do que ele deveria ele deveria estar funcionando melhor, tá? tanto que já tem mods lá no Nexus tentando implementar o DLSS de maneira mais impactante digamos assim, né? que ele funcione melhor do que está funcionando atualmente ok? então eles disseram que vai ter essa melhoria no DLSS enquanto o jogo não estiver otimizadinho bonitinho, bonitinho, como ele deveria estar e se quiserem continuar também ali mostrando o nosso lado, né? de que a gente não apoia essa questão das microtransações vamos continuar porque a Capcom, né? a tendência é que em futuros jogos isso não volte a acontecer, tá pessoal? mas qualquer novidade que sair eu trago para vocês aqui em um novo vídeo espero que esse vídeo tenha te ajudado não deixe de conferir os outros dois vídeos que já saíram no canal já tem vídeo aí mostrando a primeira hora do jogo já tem dois guias mostrando aí como liberar algumas vocações vou estar trazendo novos vídeos para vocês então é isso, vou ficando por aqui até o próximo vídeo valeu e fui! 掃indo! tchau! tchau! A CIDADE NO BRASIL